oi galera tudo bem? bom atualização de hoje, vamos ver o que chegou aqui aqui no banner a gente pode ver que chegou o retorno do pacote aqui, o retorno dessa skin aqui da Murazaki ainda tá aqui o pacote lendário aqui da Rebiko, tá? aqui temos uma coisa nova do Gat e aqui também temos aquelas novas skins da Emily e da Staroth que estão aqui ó, tá vendo? agora dá para a gente poder pegar por 300 gemas, beleza? agora vamos ver o que é isso daqui galera, ó, esse Gat aqui esse Gat é misterioso aqui ó, o que acontece com ele? aqui diz que se eu rodar 10 vezes eu pego o ícone aqui, o avatar, só rodar 10 vezes por 250 gemas bom, então vamos né, posso tá pegando essa suporte aqui que eu acho que eu não, eu tenho já eu tenho essa suporte? acho que eu tenho já, deixa eu ver ela é azul né galera, vamos dar uma olhada aqui não tem essa suporte beleza, então se vier a gente, é bom para coleção né é bom para colecionar bom, vamos lá rodar 10 para poder pegar aqui o ícone bom, é mais barato do que o avatar da su né, que da su foi mil gemas né pegamos o avatar barato pô esse avatarzinho aqui saiu em conta hein pronto, pegamos o ícone então a gente vem aqui na nossa conta cadê? aqui e a gente ficou lá prontinho bom, aqui veio o robôzão então aqui é o chefe robô, ainda não fiz nada ainda tem que começar a jogar o event crash ainda tá em vigor esse daqui e aquele lá também e aqui também, ainda tá vamos ver aqui as campanhas ó, tem isso aqui para fazer ó craftar itens e completar quest diário quest diário é aqui ó você vem aqui você vem no Waze coloca no Waze aqui ó que é mais barato ó baratinho, tá vendo? gasta pouco e no craftar itens você vem aqui base 2 craftar aqui ó deixa eu pegar as coisinhas aqui já deu já eu acho deixa eu ver é, já completou aqui ó vamos pegar mais coisa ó legal, completou aqui falta aqui, eu vou completar aqui que eu vou completar já já ó uma ficha de gato de rotação muito bom façam a missão semanal também tá galera aqui é muito simples ó upar magatama 10 vezes caso não tem magatama você vem aqui ó time attack vem aqui no hard ou no Waze ou no normal vai aqui algumas vezes e pega magatama e upa simples, não tem segredo aqui no guarda de ouro aqui obtenha 20 itens só você ir na quest diárias fazer lá 20 vezes vai pegar rodar 10 gacha 10 vezes rodo gacha de moedas de ouro com gold Vender 10 itens, qualquer item aí, 10 você vende Upar armas, você vai upar suas weapons 10 vezes E completar 5 vezes a main quest, que é isso daqui Clica aqui, você vem lá no 1, coloca no Waze 5 vezes, 2, 3, 4, 5, dá só 20 AP, beleza? Simples, né? Fácil, não tem segredo Bom, daí foi a utilização, galera, então Quem não quiser pegar os ícones O ícone que estava aqui, que eu peguei Quem não quiser pegar, não tem problema Mas lembrando que eu duvido que esses ícones irão voltar Não acho que eles vão voltar Então quem gosta de colecionar aí, é um prato cheio para colecionar Eu estou colecionando aqui os meus Tem de todos os eventos já lançados e tal, acho da hora de colecionar Mas também não dá atributo, né? Então não vai te fazer falta, é mais para colecionar mesmo Porque não dá atributo nenhum isso daqui Beleza? As skins que chegaram Chegou a skin da Emily e da Astaroth Tá? Essas sim dão atributos Porém, se você não tiver EG, mas não tenha pressa porque elas não são por tempo limitado, tá? Elas vão ficar aí para sempre Beleza? Então é isso galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou! Tchau